Escadas, elevadores inadequados, portas estreitas e construções antigas. Um cenário próprio das cidades e que exclui um em cada 14 brasileiros com algum tipo de deficiência física. Mas a luta para mudar a situação ganha força na sociedade e no governo. A paulista valeriana tem 46 anos vividos nesta cadeira de rodas por causa da paralisia adquirida na infância. Ela não reclama de sua condição, mas acredita que precisa de maior acessibilidade para ter o direito de ir e vir garantido pela Constituição. Nós não temos o direito ainda a ir a um restaurante, a um teatro, então esse ainda é o maior problema no Brasil. Acessibilidade reivindicada também por Gabriel Cunha, de 15 anos. Poucos cinemas tem aquele áudio de inscrição para o cego poder ouvir as cenas que não são faladas por aquele fone. No Brasil existem mais de 45 milhões e meio de pessoas com alguma deficiência. Isso significa 24% da população do país. Para esse percentual da população exercer plenamente a cidadania e ter acesso aos direitos básicos na área de educação, saúde, trabalho e acessibilidade, as políticas públicas são essenciais. E o cadeirante Wanderlei garante que o resultado é uma competição de igual para igual. Qualquer pessoa é capaz de superar os seus limites e alcançar os seus objetivos. A pessoa com deficiência especificamente, uma prova disso é o próprio Parapan, que está acontecendo e que as pessoas, os atletas com deficiência, tenham atingido resultados fantásticos. Embora nós, pessoas com deficiência, tivemos muita vitória ao longo dos anos, mas a grande dificuldade no Brasil ainda é a questão da acessibilidade. O governo brasileiro já está fazendo muita coisa para melhorar essa questão da sensibilidade dos lugares mais acessíveis. Se você quer que algo aconteça, coloque no papel. E hoje o plano está sendo colocado no papel. Muito desejo do segmento das pessoas com deficiência, muitas reivindicações. Acho que a partir do momento que você coloca no papel e você se compromete a executar aquilo, é um passo a mais.